Pois é, já estamos de volta na tela da Band, no nosso Band Cidade. O Band Cidade, inclusive, gerado aqui da capital para todo o estado de Rondônia, levando a você todas as informações, inclusive o destaque do esporte também passa na tela aqui da Rondovisão TV. O Porto Velho Esporte Clube viajou à capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá, para enfrentar o time do Cuiabá pela Copa Verde. Vamos acompanhar como é que está a expectativa para esse jogo de hoje à noite. A equipe do Porto Velho Esporte Clube já está na capital do Mato Grosso, para enfrentar o Cuiabá nesta quarta-feira, a partir das oito horas da noite, na Arena Pantanal, pelas oitavas de final da Copa Verde. A equipe já está desde o início da semana para ter tempo de preparação no local da partida. O técnico do Locomotivo do Norte está confiante em um resultado positivo. Mais uma viagem, viagem longa, né? É um jogo importante, quarta-feira contra o Cuiabá. A gente pode fazer um grande jogo, respeitando a equipe do Cuiabá, a gente sabe da dificuldade do jogo. A equipe do Porto Velho está preparada, tem uma semana muito forte, muito bem. Tenho certeza de fazer um grande jogo e posso dar alegria para a torcida do Porto Velho mais uma vez. O confronto decisivo será disputado em jogo único. Não há vantagem para nenhum dos lados, portanto, haverá disputa de pênaltis em caso de empate. Quer avançar, encara o Brasiliense ou o Ceilândia nas quartas de final. A gente sabe dessa viagem, né? Um pouco desgastante, longa. Mas assim, estamos saindo com bastante tempo de antecedência. Estamos muito focados. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Cuiabá, uma equipe de Série A. Muito mudar de pé no chão. A gente vai ir lá para fazer o nosso trabalho, dar o nosso máximo e buscar a vitória. O Cuiabá faz sua estreia na Copa Verde 2024, pois estava classificado diretamente às oitavas de final. Garantido na semifinal do Mato Grossense de forma automática. A gente... opa, olha aí. Vamos lá, vamos para cima, né? Porto Velho Esporte Clube contra o Cuiabá hoje pela Copa Verde. Tem que passar, hein? Tem que passar, é mais uma fase da Copa Verde. Marina, vamos falar de saúde, saúde preventiva.